Música Boa tarde Alana, boa tarde a todos os telespectadores do Balanço Geral. Está acontecendo em Rolim de Moura a oitava semana do Microempreendedor. E para que você tome melhores conhecimentos a respeito disso, eu estou aqui com o gerente regional do SEBRAE, o Lucimar Antônio Lubiana. Boa tarde, seja bem-vindo. E como é que procede este trabalho aqui no município? Boa tarde a todos, boa tarde Alana, é um prazer novamente estar aqui no programa. O SEBRAE está promovendo nacionalmente a oitava semana do Empreendedor Individual. Nós aqui em Rolim de Moura temos que ter a nossa tenda aqui ao lado da papelaria Lupe para prestar todas as informações referentes ao Empreendedor Individual, onde nós teremos uma programação semanal, hoje até sexta nós estamos aqui. Você que é empreendedor individual, vem aqui fazer uma visita com a gente, eu tenho certeza absoluta que você terá muitas informações. Nós vamos ter oficinas, vamos ter palestras, vamos ter orientação técnica, formalização, regularização. Às vezes você abriu o seu Empreendedor Individual há um ano, dois anos atrás, não fez as suas contribuições, tenha certeza, você precisa regularizar a sua situação. Porque essa dívida é uma dívida ativa, essa dívida fica uma dívida ativa na União. Você precisa vir aqui e ver como é que está, porque se você não se regularizar, essa dívida pode ser que ela, pode ser não, ela migrará para o seu CPF. Então vem aqui e ver como é que está a sua situação. Ou se você não está regularizado ainda, vem aqui regularizar a sua empresa com a gente, nós temos muitas informações bacanas para você. O SEBRAE é especialista neste assunto para ajudar as pessoas a empreenderem. Exatamente, esse é o foco do SEBRAE, dar informação e conhecimento através de tecnologia para que as pessoas possam melhorar o seu processo de gestão e de administração do seu negócio. Fazendo com que ela tenha perenidade, que a empresa seja sólida e que especialmente ela gere negócio, gere emprego, gere riqueza para a comunidade e preste um serviço com qualidade, seja ele serviço, comércio. Essa é a missão do SEBRAE, essa é a missão de trazer informação e conhecimento. E nesta semana nós estamos aqui para isso, para prestar informações, para que você possa melhorar o seu processo de gestão do teu negócio, da tua empresa. Parceira também do SEBRAE, a Associação Empresarial e Comercial de Rolim de Moura, está aqui a Kelly Naâmara, representante. Kelly, o comércio também participando e adquirindo muitos conhecimentos para cada vez mais empreender e fomentar a economia do município. Com certeza. Boa tarde. Boa tarde a todos. Esse trabalho feito pelo SEBRAE é muito importante para a classe, para o MEI, para trazer as informações, as adequações, para eles estarem mais antenados. Aqui ele faz a regularização, como o Lucimar disse, como é importante eles estarem regularizados. O bom desenvolvimento do trabalho deles depende da regularização, da informação, e tudo isso o SEBRAE faz. A CIRMA é parceira do SEBRAE sempre. Tudo que leva o desenvolvimento ao empresário, seja ele meio ou maior, nós estamos juntos. E parabenizar também o SEBRAE novamente, porque essas informações, esse trabalho, esse cuidado com o empresariado é muito importante. É a partir desse momento que há uma grande evolução, que há um grande conhecimento. As oficinas trazem muito conhecimento, a pessoa leva para a sua empresa e faz ali o negócio acontecer. Vamos ter palestras de banco, que também precisa dos créditos para poder crescer. Então, isso tudo, essa junção de pessoas desenvolve muito o Rolim de Moura, vai ajudar demais as pessoas que trabalham com o MEI. Tá certo então, e você, microempreendedor, não pode perder esta grande oportunidade. Lembrando que as oficinas acontecem das 19h às 23h, de segunda à sexta-feira. Venha para cá, adquira mais conhecimentos. E com imagens de Douglas Calisto, Almir Sates, para o estúdio da SIC TV Record. E com imagens de Douglas Calisto, Almir Sates, para o estúdio da SIC TV Record.